Música Hoje foi mais um dia deste mês de dezembro com temperaturas baixas pela manhã no Rio Grande do Sul. A quinta-feira começou com apenas 9 graus e 6 décimos em Bom Jesus, nos campos de cima da serra. À tarde, os termômetros subiram, chegando aos 31 graus na região da campanha. Vamos ver como ficam as temperaturas e o tempo amanhã aqui no estado. Esse friozinho ao amanhecer continua nos próximos dias. A sexta-feira começa com temperaturas amenas e com a presença do sol em todas as regiões. Mas ao longo do dia, a nebulosidade aumenta e áreas de instabilidade se formam mais ao norte do estado, entre as missões e a serra. No resto do território gaúcho, não há previsão de chuva. Em Porto Alegre, na região metropolitana, o sol faz a máxima chegar aos 30 graus à tarde. No litoral sul, céu com poucas nuvens, mínima de 18 em Pelotas. Já em Erechim, no norte do estado, faz apenas 15 graus pela manhã e chove em pontos isolados. O tempo fica firme na campanha e também na fronteira oeste. A máxima é de 29 em Bagé e de 32 em Alegrete. Até sábado, acontece em Porto Alegre o oitavo Fórum de Pontos de Cultura. O projeto incentiva grupos e entidades culturais em todo o país. O fórum é um espaço para a troca de experiência, reflexão sobre o projeto e preparo para o evento Teia da Diversidade, que acontece no ano que vem, em Natal. Pontos de Cultura é uma política de cidadania e diversidade cultural do Ministério da Cultura e do Governo do Estado, onde se reconhece e potencializa esses grupos culturais, promovendo o acesso à cultura como um direito social básico. Um ponto de cultura pode ser formado por um grupo da sociedade civil. O projeto conta com estruturas de apoio como o Pontão Ganesha, que por meio da cultura digital organiza oficinas, divulga e presta consultoria para todo o sul do país. Ele produz conteúdo sobre as atividades dos pontos de cultura da região sul, faz capacitação em torno da cultura digital, da inclusão digital, do uso das ferramentas digitais, e produz tecnologia também para os pontos da região sul, para as demandas que aparecerem, desde a criação de blogs a um sistema de inscrições online. No Rio Grande do Sul, existem 142 pontos de cultura. A adesão é a partir de chamamento público em editais, lançados pelo Ministério da Cultura, pelo Governo do Estado e pelas prefeituras. Os contemplados nos editais de pontos de cultura recebem um recurso financeiro, um aporte de 180 mil reais em três anos, e agora também nós vamos ter uma modalidade de prêmios, de premiações de outros valores, de 20, 40 mil reais também, e 60 mil reais, como um reconhecimento do trabalho artístico e cultural que já vem sendo desenvolvido por entidades e grupos. Alunos de um colégio de São Leopoldo, na região metropolitana de Porto Alegre, fizeram uma apresentação de fim de ano que teve um toque especial. O evento aconteceu à noite e foi todo iluminado por lanternas. A noite estava bem escura, mas com a chegada dos estudantes e suas lanternas, o caminho foi ficando mais claro. Um coral foi formado por dezenas de alunos do ensino fundamental e médio, todos vestidos de branco. Os pequenos estavam animados e bem iluminados. Durante o evento, também houve apresentações teatrais encenadas pelos próprios alunos, e toda essa animação conseguiu trazer para a noite de São Leopoldo o inesperado, a neve. Para encerrar a noite das lanternas, fogos de artifício deixaram o céu ainda mais claro. O Jornal da TVE termina aqui. Mais informações você acompanha nesta sexta-feira no TVA Notícias e no Jornal da TVE, primeira edição ao meio-dia e trinta. Nós voltamos amanhã, às sete e meia da noite. Uma boa noite para você. Uma boa noite e até amanhã. Uma boa noite para você. Uma boa noite para você.